Girando então aqui, tem toda a parte econômica para comentar e tem a fala do Lula, que se irritou com a repercussão, ele deu uma entrevista, ele só fala bobagem e mentiras, o dólar disparou mais uma vez em níveis pandêmicos e aí ele disse que quem falou que a culpa era dele é um cretino. Será que a gente vai ver jornalista falando, Lula chamou jornalista de cretino, entenda como isso é bom, talvez né? Mas para você brasileiro, que foi chamado, que é maneca, piau e cretino agora, como o senhor e a senhora estão sentindo de ter uma carga tributária absurda? Aliás, semana que vem já vai começar a votação da reforma tributária, está preparado? A gente vai ter que se preparar, viu gente? Coisa boa não virá, já adianto. Estou rindo, mas estou rindo de desespero. Agora, o Lula, eu colecionei pérolas, pera, anotei as pérolas para não esquecer que a semana passada a gente fez enquete, né? Bom, hoje ele disse que é difícil achar negros e mulheres para o governo. Isso é dito pelo Lula. A gente imagine o Bolsonaro falando um negócio desse. Só ele procurar fora do governo. A República não estaria mais de pé, né? Chamou jornalistas de cretino, mandou mulher estudar para ter filho, aí atacou o Banco Central, aí também, vocês acham o quê? Que ele chamando, dizendo que são cretinos, quem disse que o dólar subiu por conta das falas dele, essa fala dele dizendo isso, aconteceu o quê com o dólar? É, pois é. É a prova de que ele mente. Aí ele ataca todo mundo, ataca o empresariado, ataca, ataca, ataca. Chamou a cultura brasileira, vocês já sabem de quê. Aí ele sancionou também, gente, a taxa. Aquele imitador de focas mentiu realmente para você, agora está consumado. A partir de 1º de agosto, começa a valer a taxação para a importação até 50 dólares. Então, o Lula disse, olha, não é tão legal, mas assinou, assinou. Governo Lula taxou você, que gosta de comprar uma blusinha ou que precisa de um equipamento aí fora. Se vira nos 30. Algo me diz que o Paraguai vai voltar com tudo. O que vocês acham? Também vocês podem deixar aqui no comentário. Porque como que nós vamos sobreviver? Ele disse que é isso mesmo, essa sanha arrecadatória do governo Lula. E só uma coisinha para terminar em relação ao Lula. Dona Janja não está sendo muito legal com ele. Ele está muito mal-humorado. Ô Janja, pelo amor de Deus, trata o Lula bem. Faça carinho nele, converse com ele, põe para dormir cedo, não deixa beber coisas que não pode, né? Cuida dele. Porque ninguém merece ficar com um presidente tão mal-humorado.